O mundo se divide em várias classes, costumes e géneros. Mas a realidade é que no mundo só existem dois grupos. Os que servem a Deus e os que não servem. Deus sempre quis habitar com o ser humano. No início da criação, passeava no Jardim do Éden com Adão e Eva. Porém, pararam de servir ao Altíssimo, para serverem a si mesmos. E dali nasceu todo o caos que vemos hoje instalado neste planeta. Mesmo assim, o Criador não abandonou o plano inicial de evitar com a sua criação. Na libertação dos filhos de Israel do Egito, ordenou ao seu servo Moisés que construísse no deserto o tabernáculo. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Observe que este lugar santo nasceu diretamente da vontade de Deus estar junto ao ser humano. Anos mais tarde, surgiu o seu servo Davi, a inspiração divina de edificar um templo para o Altíssimo. Não mais uma tenda móvel, mas um lugar de caráter permanente e que por fim foi erguido pelo seu filho Salomão. Um lugar cujo arquiteto foi o próprio Deus, que especificou cada detalhe desta grande obra, mais uma vez provando o seu grande desejo em habitar com o seu povo. Ao fim da sua construção, a sua glória encheu o templo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Ainda assim, mesmo Deus estando perto, o povo se mantinha longe dele, insistindo em servir aos seus próprios desejos e por fim colhendo frutos amargos das suas escolhas. Séculos se passaram e estamos diante da mesma realidade. Um mundo dividido entre os que servem a Deus e os que servem a si mesmos e aos caprichos desta vida. Pessoas vazias e sem paz, que não se satisfazem com nada. E é aí que surge a diferença. Hoje, Deus não quer mais habitar junto do ser humano, mas sim dentro daqueles cujo corpo, alma e espírito estão totalmente entregues e dispostos a servi-lo. A beleza que é vista no templo de Salomão, que o próprio Deus desenhou, é a mesma que Ele desenha na vida daqueles que se entregam a 100% para Ele no altar. Quem recebe o Espírito Santo passa a ter uma vida diferenciada, pois se torna o próprio templo de Deus, criador nesta terra. Todo o caos que existia antes dá lugar à glória de Deus e enche a sua vida por completo. E assim, todos verão que há uma diferença entre o que prioriza o Espírito Santo e o que não.